Música Durante o dia o local parece inofensivo. A avenida Antônio Bram Ribeiro, nas imediações da Câmara Municipal de Ponte Nova, tem se tornado um local perigoso à noite, principalmente para quem usa o passeio para fazer caminhada. Relatos de assédio e violência teriam sido passados ao vereador André Pessata, do PSC, que levou o assunto ao plenário da Casa Legislativa. Vem acontecendo um assédio das pessoas ali, principalmente de mulheres, onde o cidadão tem aproveitado do escuro à noite e tem atacado ali, feito algumas vítimas, certo? Temos ali cerca de seis ocorrências, algumas delas já com boletim de ocorrência policial, né? Esse cidadão tem aproveitado daquele local para estar assediando pessoas, falando palavras obscenas e atacando ali algumas mulheres que têm frequentado, que faz uso contínuo daquele trecho. A resposta sobre a falta de iluminação na região foi respondida pelo presidente da mesa diretora da Câmara, vereador Léo Moreira, do PSB. André Pessata aguarda as providências. Segundo nossos assessores e também nosso presidente, já tem um projeto de colocar iluminação naquela área, colocando ali um outdoor com os dizeres da Câmara, né? Estando representando ali, vai clarear a área, inclusive o acesso que dá a rodoviária também. Nós já deixamos um alerta até que seja iluminado o local para aquele cidadão, né? Ou a polícia captura ele, ou que as pessoas alertem para não passar sozinhas, né? Sempre procurar passar acompanhadas. Tchau, tchau.